Corre que eles vão pegar a gente, corre, corre! Acabei com um monte, uma cacetada só, eu sou bom nisso! Eu também vou acabar com você numa cacetada só! Sua televisãozinha me churuca! Não deu nem graça! Quem ouça? Ataquem ele, perma! Agora, fogo! Ah, é? Vocês vão ver com quem vocês estão brincando agora! Vocês não se esquecem que com a gente ninguém brinca! É isso aí, amigo! Parabéns! Agora vamos! Que tem muita cabeça de privada ainda pra gente acabar! Eu estarei sempre preparado para acabar com o mal!